Eu preciso de mim 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 Eu posso te amar Eu posso te amar Primeiro de vez, mais perfeito de a ver nada Só tem que não foda, eu não preciso mais beber E nem fuma uma foda, que já não pretende Me deu um olho, e com o seu sorriso Me dá vontade, mas é uma delasão Eu não vou me dar um mundo, que vontade de foder Eu gosto de você, mas gosta que gosta de uma mulher Me deu onda Meu pote ama, carboxi ama, caramba Carboxi ama, caramba Carboxi ama, caramba Carboxi ama, caramba Carboxi ama, carboxi ama, caramba Carboxi ama, caramba Joga buceta no palco e te ama Carboxi ama, caramba Carboxi ama, caramba